Caríssimos colegas, vou apresentar o tema Vírus de plantas em ecossistemas naturais e agroecossistema. A matéria será dividida em seis partes. Avanços no conhecimento sobre os vírus, características gerais dos vírus de plantas, informações básicas sobre ecossistemas, contribuição da metagenômica no estudo da biodiversidade e da ecologia viral, relações vírus-vetores e plantas-hospedeiras e estudos de caso com vírus de planta. Então, começamos com avanços nos conhecimentos sobre vírus. Muito antes de sabermos a natureza dos vírus, existem registros pioneiros de viroses, que são as doenças polimealite no Egito, tulipas variegadas na Holanda. Aqui nós temos um alto relevo, data de 1500 anos de Cristo, mostrando claramente sintomas da doença polimealite. Enquanto que na planta de tulipa, no século XVII, entre os anos 1620 e 1630, aconteceu a tulipomania na Holanda, onde um bobo infectado, que se pensava se tratar de uma cultivar nobre, era vendido por uma fortuna. Então, aqui ficaram registros dessas pinturas, inclusive de pintores famosos. A virologia teve início no final do século XIX e teve na sua história várias eras, várias etapas. Então, tivemos a etapa biológica entre 1890 a 1930, a era bioquímica de 1930 a 1970 e a era molecular de 1970 a 2000. Então, atualmente nós temos uma nova era dentro da virologia. Os trabalhos iniciais que deram origem à virologia como ciência foi de Bejerink, em 1898, trabalhando com o vírus do mosaico do fumo. Também, Loffel e Frost, estudando o vírus da febre afetosa, também no mesmo ano, eles estudaram essa doença e podemos dizer que os três foram os iniciadores da virologia. Bejerink conceitou o vírus como um contágio vivo fluido. Havia aí um engano, porque o vírus não é fluido, e sim particulado. De qualquer modo, esses três podemos considerá-los como os iniciadores da virologia. Foi um período com muita descrição de doenças importantes, mas não se sabria de que fato se tratava os vírus. Só em 1935, que o Wendell e Stanley, nos Estados Unidos, eles obtiveram o TMV puro, em forma de cristais, e afirmaram que o TMV era uma proteína. Dois anos depois, na Inglaterra, Baldo e Piri fizeram o mesmo trabalho e chegaram à conclusão que o TMV contém 5% de ácido nucleico e 95% de proteína. Resultado perfeito. No entanto, foi o Wendell e Stanley que ganharam o prêmio Nobel de Química por ser pioneiro nesse trabalho com o TMV. Então, nessa época, surgiram muitas discussões sobre a natureza dos vírus, porque como poderiam ser vivos, ser cristalizados, obtidos cristais in vitro, e depois dissolvido e continuar atuando. Então, começaram-se as discussões, que ainda hoje perdura se os vírus são ou não são vivos. Tem um fato curioso, que no Congresso, a discussão estava acalorada, e que não se avançava na temática, e no meio da sala alguém se levantou e disse devemos considerar vírus como vírus, porque vírus é vírus. Portanto, foi aconselhado que essa discussão fosse encerrada ali naquele momento. Depois, tivemos a época molecular, a era molecular, que foi muito importante para a virologia, com o sequenciamento dos genomes virais, clonagem e obtenção de clones infectivos. Com isso aí, se pôde estudar, fazer estudos da biologia genética e molecular dos vírus, é a composição do genoma em função das proteínas virais. Portanto, avanços importantíssimos nessa época. Interações vírus-hospedeiros que levam à doença, então, esclarecimento, e depois a interação vírus-vetor. Portanto, uma era riquíssima, entre 1970 e 2000. E, finalmente, nós temos a era metagenômica, que é de 2000 para cá, até o presente. E, então, o que seria a metagenômica? A metagenômica é a análise de sequência de ácido nucleico a partir de amostras ambientais que contém uma mistura desconhecida de organismos, muitos dos quais não se cultivam em meio de cultura. Então, isso aqui foi um avanço grande porque os estudos anteriores precisavam que se obtesse cultura pura. E, nesse caso, a análise é feita de amostras ambientais. E que produto se obtém com a metagenômica? São obtidos sequências de genoma e não isolados físicos de vírus. E o que realmente proporcionou esse avanço? Foram duas coisas. Primeiro, o uso de sequenciamento de segunda geração ou de alta capacidade com a tecnologia Ilumina. E também foi essencial o avanço da bioinformática. E nós estamos esperando avanços ainda maiores com o uso em larga escala do sequenciamento de terceira geração, que já está em uso, porém necessita ainda alguns melhoramentos e barateamentos. Então, novos avanços e grandes teremos em breve dentro da virologia. E a metagenômica, então, deu uma nova visão da virosfera. Virosfera é exatamente o mundo dos vírus. Por exemplo, o número de espécies virais oficialmente reconhecidas pelo CTV deu um salto muito grande. O estudo da biodiversidade também, com muitas coisas sendo descobertas, e a reorganização da taxonomia viral. Então, nós temos atualmente reconhecida pelo CTV, International Committee of Taxonomy of Virus, 9.110 espécies virais, em grande parte patógenos de interesse humano e agropecuário. Porém, grande número de novas sequências virais tem sido descoberta em vertebrados, insetos, crustáceos, vertebrados, peixes, anfíbios, etc., que antes não se tinha, ou não se tinha muito interesse, ou a ferramenta não era muito adequada. Então, a metagenômica está abrindo esse campo muito grande do estudo da virologia. E com o estudo da biodiversidade, novos vírus benéficos aos hospedeiros e para o controle de fungos e bactérias nematóis estão sendo descobertos. Agora, na taxonomia, é uma revolução, porque até o ano 2020, eram cinco níveis apenas, espécies, gêneros, subfamília, família e ordem. Hoje, nós temos 15 categorias, incluindo seis domínios, dos quais dois domínios possuem vírus de planta. Bom, a UCTV, que é o International Committee of Taxonomy of Virus, ele é o responsável pela taxonomia em nível mundial. E, como nós falamos atualmente, nós temos 15 categorias. São elas os domínios, os seis domínios, subdomínios, reinos, subreino, filo, etc. E a classe, até espécies. E aqui nós temos, por exemplo, o número já aprovado, porque aqui vocês veem que não tem subdomínios, mas já existe proposta, como também para subreinos e para subclasses. Mas nós temos seis domínios, dez reinos, 17 filhos e assim por diante, e num total de 9.110 espécies de vírus já aprovados. E juntamente com a taxonomia, vem a nomenclatura viral, das espécies virais. Então, até 2023, será binomial. e de forma livre, e aceita-se latinizada. Isso é um avanço pelo seguinte, veja os nomes atuais dos vírus. Tomatoes, spotted wilt virus, papaiaring spot virus, grapevine leaf roll associate virus one. Então, quer dizer, são nomes enormes, ao ponto de ser necessário fazermos siglas. e o CTV tem que aprovar todas essas siglas desses nomes de vírus. Com a proposta, que vai ser finalmente implementada a partir de 2023, só são dois nomes, como em todos os seres vivos. Então, cito rápido, você vê que nesse caso, a espécie está latinizada, ou pode não ser latinizada, de forma que nós temos apenas dois nomes. E com a vantagem, esse nome aqui é do gênero, esse é do gênero, como todos os casos das nomenclaturas de seres vivos. Características gerais dos vírus de plantas. Vamos ver, então, algumas características. Primeiro, os vírus são parasitas intercelulares obrigatórios. Eu fiz uma sigla aqui, eu fiz uma sigla, PIO, PIOs, parasita intercelular obrigatórios. Outros PIOs, além dos vírus, nós temos os agentes subvirais, que são os viroides, vírus satélites, DI's, plasmídeos e priões. E entre as bactérias, nós temos as clamídeas e riquezas, que também são PIOs, são parasitas intercelulares obrigatórios. Eles são agentes, os vírus infecciosos moleculares, não celulares. Então, se alguém não aceita que um ser vivo possa ser sem ser celular, ou seja, todo ser vivo tem que ser celular, os vírus estariam fora entre os seres vivos para aquela pessoa. para os que aceitam a possibilidade de ter vida que não seja celular, então, continua ainda em aberto a questão. Possuem genoma, que é uma coisa importantíssima para os seres vivos, desprovide o sistema de produção de energia e proteína. Realmente, aqui, os vírus ficam completamente parasitas obrigatórios, porque são dependentes mesmo. E outra coisa que diferencia muito os vírus é que eles se replicam, veja que eu não coloquei multiplicam-se, mas replicam-se, por montagem de componentes em fábricas virais, que podem ser citoplasmáticas ou nucleares. São verdadeiras fábricas, esse nome fábrica virais já está sendo adotado oficialmente entre os virologistas. e aqui, então, podemos dizer que os vírus, eles são inertes fora da célula. É simplesmente uma substância química fora da célula, hospedeira. Dentro da célula hospedeira, ele se torna um ativo e age como um ser vivo. As fábricas virais. Veja, as fábricas virais, elas podem ser, como eu falei, citoplasmáticas ou nucleares. Isso não só para vírus de plantas, mas para vírus em geral. Então, aqui está o núcleo da célula e todo o restante aqui é o citoplasma. Aqui estão as organelas, peroxissomas, cloroplastos, endossomos, mitocôndrias, reticulandoplasmáticos, etc. E cada vírus tem a sua habilidade de fazer a sua fábrica viral para produzir as suas partículas. Por exemplo, tombos vírus, é um vírus de planta. ele utiliza o peroxissomos, essa organela. Timovírus, que é outro vírus de planta, utiliza cloroplastos. Togavirida, dos togavírus, eles utilizam os endossomos. Outros utilizam a mitocôndria, alguns o núcleo, como o caso do baculovírus, que são vírus de insetos, e que utiliza o núcleo. O vírus da herpes, também as fábricas virais são nucleares. E existe um outro tipo aqui de fábrica viral, chamado viroplasma. São áreas bastante grandes, ricas em membranas, modificadas. e aqui, exatamente, os vírus se replicam. É interessante, porque essas fábricas virais não é, vamos dizer, uma coisa por acaso. Elas são extremamente necessárias, porque dentro dessas fábricas virais, por exemplo, vamos observar aqui, o coronavírus. O coronavírus, a fábrica viral deles, é ligada ao retículo do plasmático e uma membrana dupla, uma vesícula com membrana dupla. Então, eles ficam protegidos dos aparelhos de defesa da planta, ou das células, vamos chamar assim, melhor. Famílias virais que contêm vírus de planta. Uma coisa interessante é o genoma, como eu falei. Então, vamos dar ênfase nessa questão das famílias, observando os genomas, os tipos de genoma. Então, para começar, podemos afirmar que os genomas dos seres celulares, portanto, todos os seres celulares, o genoma é na forma de DNA de fita dupla. DNA de fita dupla. Já o genoma da planta, por exemplo, onde é que está o genoma da planta? Está no DNA de fita dupla nuclear, que são os cromossomos lineares, e tem os genomas mitocondrial e cloroplastidial. Esses são muito pequenos em relação ao do núcleo, pequeníssimos, são circulares e são semelhantes ao cromossomo de bactérias. Daí, há a hipótese de que eles, no início da evolução desses seres, eles foram endossobiose, bactérias em simbiose, que viviam em simbiose nessas células, endossobiontes. Então, no caso de famílias com RNA de fita simples, single-stranded, positivo, quer dizer, que age como mensageiro. Nós temos várias famílias de vírus de planta. Veja a diversidade de formas de partículas, filamentosas, bastonetos rígidos, bastonetos e também vírus poliédricos. Então, são famílias com um grande número de espécies e que têm RNA de fita simples positiva, que atua como mensageiro. Bom, nós temos um outro grupo de famílias que são com RNA de fita simples negativo, então nesse caso esse RNA tem que ser transcrito para a forma positiva para então ser lido pelos ribossomos, quer dizer, agir como mensageiros. Aqui nós temos vírus envelopados, o rabdovírus, por exemplo, temos tóxipovírus, que é o vírus do viracabeça tomateiro e assim por diante. Então, vírus importantes nesse grupo aí. RNA de fita dupla, aqui está representando fita dupla, nós temos partitivirida e realvirida. Portanto, temos também os vírus com RNA de fita simples com transcrição reversa. Tanto o RNA de fita simples, aqui está, RNA de fita simples com transcrição reversa, são os retrovírus, e temos os DNA de fita dupla com transcrição reversa, que são os pararetrovírus. nós vamos dar uma certa ênfase nesse retrovírus para retrovírus, porque nos interessa muito nessa apresentação que nós estamos fazendo. E tem também os DNA de fita simples, vírus muito importantes, como o caso do geminivírus e os nanovirida. Nanovirida, geminivirida. E, finalmente, o DNA de fita dupla sem transcrição reversa, nós não temos representante de vírus nesse grupo aqui, mas encontrei no ICTV essa família. Quando eu fui verificar, eu só consegui identificar algas, então são vírus de algas. Então fica aí a observação, de forma que a afirmação de que não temos vírus de planta com DNA de fita dupla, sem ser com transcrição reversa, continua sendo ok. Bom, terceiro ponto, informações básicas sobre ecossistemas. Esse é um outro aspecto da nossa apresentação. Então, rapidamente, uma pincelada muito rápida com as características básicas do ecossistema natural. Então, o que seria um ecossistema, biocenose e biótopo. Então, ecossistema é a coexistência de diferentes formas de vida em um determinado ambiente com ciclagem de matéria e fluxo de energia em condições naturais. E, nesse caso, é formado o ecossistema de dois componentes. Esse componente, biocenose, é a associação dos seres vivos em comunidades bióticas que habita o biótopo, ou seja, é a parte viva do ecossistema. Ela pode ser a fitocenose, a zoocenose, os animais, já está aqui, e a microbiocenose, fungos, bactérias e protozoares. E, no caso dos bióticos, biótipo é o local onde ocorre a biocenose, cujas características podem ser classificadas de várias formas. Por exemplo, primeiro, a geográfica, a latitude, a longitude, onde é que fica esse biótipo, né? Quais são as características climáticas, qual é o clima que ocorre nesse biótipo, enfim, as características geológicas, topográficas, etc. Então, essas são as características gerais do ecossistema natural. Já o agroecossistema, ele é, vamos dizer, um ecossistema feito ou modificado pelo ser humano para a produção de alimentos ou produtos agrícolas. Em termos de espécies cultivadas, nós vamos ter um favorecimento de uma ou poucas espécies em detrimento das outras que existiam antes no local, no biótipo. E a intervenção humana é tanto na biocenose como no biótipo. Nós vamos ver aqui a destruição total ou parcial da vegetação natural e parte das formas de vida a ela associada. Então, no momento que você destrói a vegetação, você destrói muitas outras coisas que estão associadas àquela vegetação. depois, qualquer organismo vegetal animal que possa interferir na produção é eliminado ou combatido. Essa é uma característica da intervenção humana nesse agroecossistema. E a terra normalmente é a jardinada e recebe suplemento de água, fertilizante, etc. Então, aqui nós temos uma ilustração de ecossistemas naturais, aqui nós temos os mais diversos e eu poderia perguntar onde é que estão os vírus? Eu diria para vocês que a metagenômica já está, eu posso dizer tranquilamente baseada na metagenômica que nós podemos encontrar vírus em praticamente tudo isso que nós estamos visualizando. onde existe um ser vivo celular, normalmente ali você vai encontrar os vírus. No caso do agroecossistema é bem variado, aqui é bastante complexo, muito belo inclusive, mas nós temos esses em que o ajardinamento da terra é bastante severa. E no caso aqui não podia deixar de mostrar a agricultura orgânica, onde a microbiocinose realmente é mantida bastante preservada. Bom, contribuição da metagenômica no estudo da biodiversidade e da ecologia viral. Vamos ver isso é uma parte importante da nossa apresentação. Novos conhecimentos trazidos pela metagenômica e vírus como simbiontes. Aqui vamos mostrar o que eu quero dizer com isso. Então, nos últimos 10 anos dos 120 histórias da virologia, houve grandes avanços no conhecimento da biodiversidade e do papel dos vírus na natureza. Isso é uma coisa constatada. A maioria das maiores novidades estão vindo da presença de vírus nas plantas silvestres. na ecologia viral, os vírus são vistos como simbiontes e, nesse caso, interagem com os hospedeiros numa gradualidade que vai do patogênico, ou seja, antagonista ao mutualista. Aqui nós vamos agora falar sobre os vírus com estilo de vida persistente. Talvez muitos não tenham ouvido ainda falar desse estilo de vida persistente dos vírus de planta. Mas não é uma matéria tão nova, porque era conhecido como vírus cripto ou enigmático desde a década de 60 até 70. Foram descobertos esses vírus. Só que não despertou interesse, porque normalmente não causa doença. Então, são vírus que não causam. podemos dizer doenças nas plantas. E durante a multiplicação celular, passam para as novas células, não apresentam movimentos célula a célula e não são transmitidos por enxertia. Portanto, são de fato, como eles chamaram na época de 60 e 70, vírus enigmáticos. Só que hoje em dia há um interesse muito grande de se estudar esses vírus. nós vamos ver porquê. Depois, eles são transmitidos verticalmente de geração em geração da planta por meio das células germinativas masculinas e femininas. É incrível, porque nesse caso desses vírus, essas células germinativas são propícias para a replicação viral, tanto as células masculinas e femininas. Portanto, as sementes, todas elas são infectadas e vão dar origem a plantas infectadas. São predominantes em plantas silvestres e são assintomáticas, não apresentam sintomas, especialmente os vírus da família partitivirida e endornavirida. Portanto, são vírus realmente conhecidos como persistentes por essa razão. Eles permanecem constantemente nas gerações seguintes das plantas. Alguns partitivírus apresentam relações consideradas mutualistas com as plantas hospedeiras. Então, você vê, vírus com ação mutualística é uma coisa até um pouco estranha, mas acontece em vários casos. Depois, nós temos os vírus com estilo de vida endógeno. Isso já é diferente, porque o que nós vimos anteriormente era persistente, passava de geração em geração pela semente, não é transmitido por enxertia, não tem movimento célula a célula. Aqui não. Aqui, esses vírus são endogenizados nos genes do hospedeiro. Endogenização de genes ou do genoma total. Nós vamos ter aqui o exemplo da banana streak virus, que é um vírus de DNA de fita dupla com transição reversa, portanto, um para-retrovírus. E nós vamos ter outros exemplos aqui, tipo o geminivírus. Então, tem sido descobertos elementos virais endogenizados nos cromossomos de eucariotos. Veja que eu estou falando de eucariotos, não só plantas, mas animais, o ser humano tem muitos vírus endogenizados no seu genoma. Vírus de RNA de transição reversa, são os retrovírus, retrovírus, e vírus de DNA de transição reversa, para retrovírus, e vírus com RNA e DNA que não codificam para transição reversa. Isso daqui é que foi, vamos dizer, intrigante, porque, por exemplo, para o retrovírus, isso é normal se integrar no genoma do seu hospedeiro. No caso da banana estrique vários, ele é endógeno no genoma da banana e pode ser liberado como vírus exógeno ativo, causando doença inclusive, por estresse, seca, temperatura extrema e, principalmente, cultura de tecido. Esse vírus passou a ter maior importância quando começaram a multiplicar as bananas bananeiras através de cultura de tecido. Então, o vírus que estava endógeno adormecido no genoma da bananeira passou a ser ativo causando doenças importantes. No caso do geminivírus, endogenização do genoma desses vírus no cromossoma de Nicossiana, algumas espécies de Nicossiana, é conhecido desde a década de 90. Portanto, não é uma coisa nova. O que é nova é que é um fenômeno muito comum. Muito comum. Se achava que era uma espécie de sessão, mas vamos ver que muitos genomas de plantas e de animais têm pelo menos parte do genoma endogenizado. Presença de elementos virais no genoma das plantas. Então, nós temos casos dos partitivírus, criptivírus, que nós dissemos que eram vírus persistentes. Porém, também ele pode ser endogenizado no genoma do hospedeiro. Vamos ver alguns casos aqui. Por exemplo, sequência do gene da capa proteica de partitivírus presente em várias plantas. Várias plantas já foram identificadas. Tudo isso com a ajuda da metagenômica. Então, contribuição da metagenômica no estudo da biodiversidade e da ecologia viral. É isso que nós estamos tratando, dando os exemplos. Esse vírus aqui é um vírus de fungo, esse RNPV2 de fita dupla, RNA de fita dupla. E é interessante porque o gene da capa proteica desse vírus, que é de fungo, foi encontrado em Arabidopsis italiana, que é uma Brassicacea muito estudada, uma planta mais estudada nessa parte de biologia molecular. e lá está o gene da capa proteica desse vírus de fungo. Esse vírus, esse fungo, ele infecta a Arabidopsis. Então, possivelmente, esse vírus do fungo, que não é um vírus de planta, não infecta a planta, mas atingiu, chegou nas células germinativas e houve, então, a endogenização desse gene da capa proteica. Cito Rabidopsis varicosavírus, que tem genoma de RNA de fita simples negativo, veja que não tem transição reversa, genes da proteína do núcleo capsídeo desses vírus são encontrados em genomas de planta pertencente a nove famílias. Então, aí ainda está a novidade, não é uma coisa, não é uma exceção, existe, é quase uma regra geral a ocorrência desses, pelo menos, parte do genoma do vírus endogenizado nos seus hospedeiros. E aqui o beta-flexivirida, que é um vírus de RNA de fita simples positiva, que às vezes serve como mensageiro, portanto, bem diferente desses outros aqui. Também, sequência do gene da replicase, imagine, replicase, que é uma enzima muito importante para a replicação do vírus encontrada no genoma de pepino. portanto, vamos ter cada vez mais novidades nessa área. Agora, acontece o seguinte, três eventos necessários para a hedonização de elementos virais que não sejam retrovírus, porque os retrovírus, naturalmente, eles entram, eles se integram no genoma da planta, por exemplo, o vírus da AIDS. Toda pessoa que tem o vírus da AIDS tem o genoma do vírus nas células que elas infectam, porque isso faz parte do ciclo de replicação do vírus. E a partícula viral carrega dentro dela uma enzima transpsase reversa e ao entrar na célula, essa informação genética do vírus, que é RNA de fita simples, como nós estamos vendo aqui, vai se transformar em DNA e ele é integrado no genoma da célula para depois voltar a ser transcrito na forma de RNA. Portanto, para os retrovírus, isso daqui é a normalidade. E para os outros? Para os outros temos isso aqui, a replicação do genoma viral ancestral nas células germinativas. Estou dizendo ancestral, que é aquele vírus que vai dar os elementos para a endogenização. Depois, nos casos de vírus de RNA, a transição reversa para formar o DNA com a informação genética viral deve ser mediada pelo retrotransporções ou pelos para-retrovírus ou pelos retrovírus, porque são esses os elementos que nós temos na natureza que produzem essa enzima, que codificam para essa enzima. Então, há uma mediação de um desses elementos aqui. E a integração? A integração da sequência viral no genoma do hospedeiro pode ser mediada pelo retrotransporção ou reparos em cortes de DNA. Então, chegamos a uma conclusão de que os vírus tiveram e têm nenhum papel na evolução da vida. Veja, não estou falando só de planta, mas da vida em geral. Com contribuição dos elementos virais endógenos e surgiu, reforçou essa área da paleovirologia. Vamos ver o que é isso. Interações antigas entre vírus e seus hospedeiros moldaram a imunidade entre outras funções biológicas. Pelas células germinativas, os genes virais podem passar para a geração seguinte de seus hospedeiros, que, uma vez transcritos, configura os vírus como fontes de genes. Então, os vírus passam a ser fontes de genes. E aí, nós temos sequências reconhecidamente como de origem viral, que desempenham funções importantes para o ser humano. Não vamos entrar aqui em detalhes, mas são vários casos importantíssimos do ser humano que, com certeza, foram de origem virais, que hoje estão incorporadas na vida do ser humano. Sequências virais endógenas antigas abriram esse novo campo da virologia, o paleovirologia. O que é isso? além de moldar a evolução dos hospedeiros, esses fósseis genéticos estão sendo usados para aprofundar a evolução dos vírus. Depois, na hora da discussão, depois dessa apresentação, vamos, podemos falar sobre tudo isso que nós estamos, discutir sobre tudo isso que nós estamos falando. Bom, o quinto ponto é a relação vírus, vetor e plantas hospedeiras nos diferentes ecossistemas. Aqui, sim, nós temos as relações típicas dos vírus com estilo de vida agudo-crônico. Os vírus com estilo de vida agudo-crônico é o que causa doença nas plantas. São os mais estudados, os que estão no manual de fitopatologia, que todo mundo fez provas, quem for agrômano fez provas sobre esses vírus, são esses vírus que causam doenças agudo-crônica. Os vírus com estilo de vida agudo-crônico normalmente dependem dos seus vetores. Eu digo normalmente porque tem, no caso das plantas cultivadas vegetativamente, tipo rebolo de cana, enxerto de videira, então os vírus não precisam de vetor para passar para a planta seguinte, que é originária a partir do material vegetativo. Mas, quando se trata de culturas que se multiplicam sem ser vegetativamente, muitos vírus dependem desses vetores. Então, a introdução do vírus por vetor ou através de ferimento em células apropriadas. Vamos ver isso depois. Interações antigas e íntimas e complexas. E tem as formas de transmissão. Então, vamos lá. A maioria dos vírus fitopatogênicos são disseminados por vetores e muitos dependem totalmente deles. Totalmente deles. isso não é só na medicina humana. Nós temos os vírus da chikungunha, zika, depende do Aedes aegypti. Se eliminarmos esses insetos, nós estamos livres dessas doenças. Fazer que há uma interação. Isso é coisa da natureza e nas plantas nós temos muitos casos. Insetos são colonizados por simbiontes que produzem compostos envolvidos na transmissão viral. Quer dizer, normalmente são bactérias que estão colonizando esses insetos. Se não tiver essas bactérias, o vírus não tem sucesso na transmissão. Vê que coisa. São interações bastante íntimas e complexas. Daí surgem formas de transmissão. Formas de transmissão não persistente, semi-persistente, persistente circulativa e persistente circulativa propagativa. Eu posso até eliminar esses dois nomes aqui dizer não persistente, sempre persistente, circulativa e circulativa propagativa. Isso reflete as diferenças na evolução das relações planta, vírus e insetos. Então, nós vamos ver alguns casos, por exemplo, transmissão por afídeo de forma não persistente. Significa, forma de teletar, o inseto faz a picada de prova, demora ali alguns segundos, em torno de um minuto, já adquiriu o vírus. Se ele voar para outra planta, faz outra picada de prova, demorou ali um pouco de tempo, alguns segundos ou até mesmo um minuto ou dois, já deixou o vírus. Depois de algumas provas, ele não tem mais vírus. Então, é a forma não persistente. Então, vamos ver um caso aqui de CMV, que é um mosaic que vários, os afídeos são atraídos pela planta infectada e rejeitam em pouco tempo. Coisa curiosa, os afídeos são atraídos e depois rejeitam a planta. Depois, os vírus induzem substâncias voláteas que direcionam o comportamento dos afídeos. Vejamos, havendo a opção de plantas com CMV e sadias, os afídeos preferem as infectadas com CMV. Em pouco tempo, os vírus induzem substâncias inibidoras desses insetos e eles vão para outros hospedeiros. Essa é uma estratégia do vírus para aumentar a transmissão. Está certo? Quer dizer, da forma não persistente, que é o que nós estamos vendo aqui, o vírus induz substâncias para atrair e depois para interromper a alimentação dos afídeos. E isso facilita a distribuição do vírus na plantação. Já na forma persistente, que nós vamos ver depois, o vírus não interfere na continuidade da alimentação. Ele só atrai e deixa o inseto se alimentar tranquilamente. Por quê? Porque ele precisa chegar muitas vezes no vaso, isso demora tempo para poder adquirir o vírus que está localizado em vasos do chilema ou do floema principalmente. Bom, transmissão por afídeo de forma persistente. Desculpa, não persistente, é um outro caso. Esse é um caso muito curioso porque o vírus Califlamos Equivarius ele tem uma espécie de percepção. Veja o que acontece. o C-A-M-V que é o Califlamos Equivarius é adquirido pelos afídeo por meio de corpos de transmissão dentro da célula, formam aqueles corpos de transmissão, os quais se tornam ativados logo no início da alimentação do inseto, facilitando a aquisição viral no estileto do inseto. Então, é como se o vírus percebesse que aquela planta está sendo alimentada por um pulgão. então ativa aqueles corpos de transmissão e o inseto então tem a chance de capturar com o seu estilete esse inseto. É da forma não persistente inclusive. Existe um caso que é comparável a isso aí, esse é um fenômeno semelhante, é o caso do TMV, o vírus tão famoso que conhecido nosso. O que acontece no caso do TMV que é semelhante a essa percepção do vírus? Ferimentos em plantas aumentam a replicação do TMV e a movimentação célula a célula tornando uma preparação para a sua transmissão. Quer dizer, uma planta está lá infectada com o TMV se ele recebe ferimentos de qualquer que seja o tipo de ferimento imediatamente o TMV acelera a sua replicação e começa a passar de célula a célula como se ele percebesse que tem um ferimento e ele pode chegar aquele ferimento e daí ser transmitido porque esse vírus inclusive não tem vetor ele é transmitido por contato transmissão transmitido de forma mecânica ou de contato transmissão por afídeo na forma circulativa veja aqui é uma outra forma diferente aqui nós temos quatro vírus luteovírus e esses vírus são limitados ao floíma veja que o inseto o vetor no caso o afídeo ele vai ter que demorar minutos às vezes horas para poder chegar no floíma para adquirir o vírus e veja o que acontece aqui afídeos com esses dois vírus um ou outro preferem plantas sadias quer dizer se eles tem o vírus preferem a planta sadia e os que não tem vírus buscam as plantas infectadas vê que coisa incrível então isso é um fenômeno então o inseto reage a substâncias voláteis que atraem os vírus já esse outro vírus aqui induz mais insetos alados em plantas infectadas a gente sabe que os afídeos alados se a população fica muito densa começa a produzir mais insetos alados mas em condições normais você tem uma planta infectada e tem uma planta sadia a planta infectada dá a produção muito maior de inseto alado e significa o que? que o o o vírus com inseto alado ele vai realmente se disseminar muito mais na plantação isso é uma coisa que é observado tranquilamente esse outro caso também curioso porque os afídeos atacados por um parasitoide né transmitem igualmente o vírus porém porém esse vírus diminui o efeito parasitoide sobre o afídeo ou seja o afídeo fica mais suponhamos resistente fica mais sadio então ele tem condições de transmitir mais o vírus né então são todas estratégias que a natureza prepara para que os vírus sejam disseminados agora vamos a um caso circulativo é o caso de mosca branca bem-misa tabassa e aí o professor Reginaldo pode observar essas moscas aqui ele vai me dizer que ele não não são moscas nem são brancas eu estou vendo que não é branca tranquilamente pois bem são agentes são vetores de gêmen de vírus né e o que é que acontece a interação complexa em alguns casos uma relação mutualística entre o vírus e a mosca resultando em aumento de longevidade e fecundidade do inseto e outros casos no entanto pode ser antagonista do vetor então você vê que a interação é bastante complexa pode inclusive beneficiar os insetos a presença desses vírus geminivírus né o fumo se apresenta mais suscetível ao ataque de mosca branca quando infectado por geminivírus com a diminuição de terpenóides repelente do inseto então quer dizer trabalha tudo trabalha para que aconteça uma maior disseminação né isso tudo isso são induções que o vírus faz para a produção de substâncias voláteis esses estudos são muito bem fundamentados e tem todo respaldo né de científico né no caso da circulativa propagativa nesse caso aqui os strips que vocês estão vendo aqui eles são também hospedeiros do vírus não é só a planta a planta é hospedeira do vírus né mas o inseto também é hospedeiro porque ele se multiplica isso aqui é o vírus do vira-cabeça do tomateiro ele muda o comportamento alimentar dos strips como os machos infectados alimentam-se mais do que os que não são infectados e de maneira que não danifica as células das plantas favorecendo a transmissão do vírus porque ele passa a se alimentar mais e não danificar as células porque isso é importante para o vírus porque se danificar a célula e a célula morrer o vírus não tem condições de se multiplicar né naquelas células então quer dizer é uma modificação do comportamento alimentar que favorece é uma estratégia para maior favorecimento do vírus transmite menos o TMV as fêmeas as fêmeas do que os machos os quais são pesadamente infectados então aí está um outro aspecto né os machos eles ficam se alimentando mais e não danificam muito as células né fato semelhante ocorre com o vírus da família peribunia virida que infecta animais com o aumento do número de picadas do inseto vetor no animal quer dizer o inseto que não tem vírus faz menos picadas mas quando ele adquire o vírus ele começa a picar mais os animais né então mais uma vez uma favorecendo a disseminação do vírus transmissão por tripes ainda efeito do do tubaco do vírus da cabeça do tomateiro na alimentação dos tripes plantas de pimentão com danos de tripes inibem a alimentação deste inseto livre de vírus mas não a alimentação de inseto infectados né quer dizer que se o inseto está infectado aquela barreira que a planta criou para que novos tripes não se alimentasse não não funciona né é o em Arabidops danos de tripes induz a produção de ácido jasmônico é envolvido na resistência ao inseto portanto ácido jasmônico o inseto alimenta cimento porém quando o vamos dizer o tripes né é infectado pelo quando a planta é infectada pelo TSWV há uma indução de ácido salicílico e neutraliza a ação do ácido jasmônico de forma que a planta se torna mais suscetível quer dizer aquilo que esse ácido jasmônico que dava uma resistência ao inseto ele foi neutralizado pelo ácido salicílico induzido pelo pelo vírus do viracabeça alguns exemplos de relações mutualísticas vírus planta né ou seja benefícios às plantas aumenta a capacidade de suportar estresses bióticas e abióticas né estresse bióticas por exemplo podem ser condicionais quer dizer normalmente esses vírus podem ser patógenos quer dizer causa doença porém em condições de estresse eles passam a ser benéficos e aqui nós temos CMV TMV e vários outros vírus confere tolerância à seca em várias plantas então por exemplo no semiárido esses vírus quem sabe está em algumas situações sendo benéfico para muitas plantas o trevo branco infectado por esse vírus é mais atrativo a mosca é menos desculpa é menos atrativo a mosca dos fungos ora essa mosca de fungo é uma praga importante para o trevo branco mas não só para o trevo branco para outras plantas porém se ele estiver com vírus ele deixa de ser atrativo então há um benefício para o trevo branco ter esse vírus em relação a esse ataque de mosca de fungo CMV em beterraba confere tolerância ao frio e esse vírus aqui protege concubitácea contra essa bactéria ervinia tracheifila por reduzir a produção de compostos voláticos que atrai o besouro que vê toda a bactéria então quer dizer o vírus diminui a produção desse composto volátil então menos besouro chega lá e menos bactéria é disseminada portanto é um exemplo de relação mutualística vírus com a planta e assim são muitos exemplos aqui só uma pincelada porque o tempo é muito curto né bom agora para vamos dizer concluir a nossa apresentação eu tenho uma série de observações de trabalhos que nós fizemos estudo de casos em várias culturas eu vou apenas dar uma pincelada e aqueles que estiverem interessados de saber um pouco mais no momento da discussão nós podemos detalhar melhor por exemplo nós estudamos ao viraolho do fumo causado por tospovírus em Arapiraca Alagoas foi uma ocorrência de epidemia o vírus que tinha estudado foi o granulthuring spot virus que é o que causava a doença fontes virais eram plantas silvestres especialmente as solenáceas incrível isso aqui a quantidade de vírus que tinha nessas plantas silvestres virologista é a equipe do laboratório de virologia da UFRPE incluindo aqui a gente inclui os alunos de pós-graduação e de graduação nós tivemos uma parceria muito forte com a IMAT Alagoas orientação aos interessados foram feitas através de encontros com produtores e agentes financeiros agentes de bancos etc foi feito programa de rádio dia de campo folheto de orientação e tudo mais aqui é uma publicação divulgação na universidade esse trabalho que a gente fazia lá em Alagoas e aqui mostrando o dia de campo dia de campo e aqui carro de som e tudo mais a IMATER realmente movimentou toda aquela área fumageira para tentar resolver esse problema aqui a gente explicando a situação como superar o problema e aqui está um grande estudante nosso que fez praticamente passou uma temporada lá morando fazendo a pesquisa de mestrado dele o Jefferson ele deu uma contribuição muito grande para esse problema para sanar esse problema virose do amendoim virose do amendoim nós temos muitos casos a contar para vocês ocorrência em campos comerciais em banco de germoplasma isso aqui é muito importante que eu vou fazer a questão de frisar vírus encontrado inclusive encontramos o mesmo aquele vírus que infectava o fumo lá infectando aqui amendoim grão nutring spot virus tanto na paraíba como em são paulo esse trabalho se estendeu até são paulo peanut motor virus é um vírus muito comum quase todas as plantações de amendoim tem esse vírus porque é transmitido por semente ele não é um vírus persistente veja bem ele causa doença mas é muito transmitido por semente encontramos em são paulo e aqui na paraíba calpi e bode mosaic vários isso aqui é um caso muito interessante porque esse vírus não é vírus de amendoim foi uma adaptação que ocorreu na paraíba porque se usava o amendoim consorciado com calpi e então sabe a natureza é bastante sábia e enfim aconteceu essa adaptação do vírus vamos dizer assim nós temos esse caso aqui isso foi do banco de germoplasma é um vírus que não ocorre no Brasil estava acontecendo naquela época que nós estudamos epidemias desse vírus lá nos Estados Unidos em feijão calpi ele foi introduzido nos Estados Unidos é um vírus muito temido aqui para nosso país e foi detectado em campos de banco de germoplasma multiplicação de germoplasma e eu vou dizer o que aconteceu depois fontes virais plantas silvestres cultivadas especialmente das famílias solanassas e leguminosas a parceria que nós tivemos foi em Embrapa Algodão exatamente onde tinha o banco de germoplasma o IAC Instituto Agrônomo de Campinas e Crissat tivemos lá trouxemos pesquisador para verificar em loco a situação a Universidade da Geórgia sempre apoiando a gente e a UNB também apoiou nesse projeto quando é em azul significa que tem virologistas envolvidos quando é só vamos dizer em verde é que tem pesquisadores que apoiando o projeto como nós orientamos os interessados foram feitos encontros com produtores pesquisadores lá em Capina Grande dias de campo e fizemos a eliminação desse vírus do banco de germoplasma formamos uma força tarefa depois eu posso explicar melhor para vocês e finalmente realmente conseguimos eliminar esse vírus impedir que ele entrasse no Brasil aqui está o sintoma de tospavirose em amendoim e aqui está em amendoim o Calpi e este bódromos e aqui vários que o sintoma em Calpi é esse mas ele se adaptou ao amendoim por causa do consórcio devido ali a constante então terminou que alguma seleção daqueles daquela população viral conseguiu infectar algumas células de Calpi e terminou formando essa doença que nós chamamos de mancha variegada foi um nome que nós demos a doença porque ela nunca ela não existia antes em nenhuma parte do mundo em si ali na Paraíba então como nós falamos houve um intercâmbio de pesquisadores o Dr. Red esteve aqui conosco e nós fomos lá também acompanhar esse trabalho e enfim foi um bastante produtivo outro estudo de casos que nós tivemos é com a virose do inhame nós tivemos aqui em Pernambuco paraíba e fomos também a Guiana Francesa porque houve um intercâmbio com a cirade foram encontrados vírus em plantas de Oscora SPP em ambientes silvestres tanto na mata de Pernambuco que junto ao Pau d'Alho tem uma mata que entramos lá com guia encontramos vírus em 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 ames silvestres também na Guiana Francesa em plena Amazônia lá nós encontramos esses vírus nessas vegetações nessas populações silvestres ocorrência em campo em plantas silvestres né estudo os vírus estudados foram Ian Mosaic Varus e Ian Mosaic Varus e um Badnavirus um pararetrovirus então nós não chegamos aqui a espécie depois foi estudada a nível melhor lá na Universidade de Alagoas né mas nós trabalhamos nesse nível aqui desses vírus as fontes virais são a estubricimento de iame pelo que a gente pode imaginar esses iames quando chegaram aqui no Brasil porque esse tanto São Tomé Cara São Tomé e o da Costa eles vieram de fora né só estrifidas é que é daqui do Brasil possivelmente eles já trouxeram os vírus e permanecem continuadamente sendo transmitidos para novas plantas né parcerias IPA deu muito apoio principalmente na parte de orientação de agricultores de campo CETENE para produção e cultura de tecido CIRAD com virologista UNB com virologista também e aqui nós tivemos uma coisa curiosa nós temos uma instituição que tem um curso de agronomia lá na na França e mandou uma aluna para fazer uma pesquisa sanduíche do curso dela de de agronomia depois eu mostro uma foto que aparece ela nós tivemos encontros de produtores de campos e muitos trabalhos né aqui uma foto mostrando a guiana francesa que muito trifida né você vê pela forma da folha aqui já mostrando alguns sintomas virais e aqui um momento em que nós estávamos na câmara de agricultura lá da guiana francesa esse aqui é o pesquisador Filipe é a Genira a doutora Genira também estava aqui foi ela que tirou a foto não apareceu na foto né mas aqui está vamos dizer sintomas de vírus de inhame em Pernambuco agora observe essa planta aqui vê como as folhas estão distorcidas etc aqui eu não posso deixar de dizer uma coisa seguinte nós fomos a muitos campos de agricultor e falamos com ele e dissemos não vocês não podem não devem colher semente dessas plantas aqui por quê porque normalmente ele faz o seguinte o iame carada costa eles chegam a certa altura que é retirada a tubra comercial e se cobre de volta aquele local das raízes para produzir tubra e semente então numa planta dessa não forma tubra comercial adequada então o que é que eles faziam eles se cobriam para produzir tubras pequenas para semente então eles estavam realmente complicando cada dia mais a situação eu acredito que eles entenderam e uma planta dessa não pode ser jamais fonte de produção de cimento aqui o colega do IPA aqui um produtor aqui Benoit um francês que na época exportava inhame a doutora Genira e aqui o Filipe e aqui está a aluna francesa que fez vamos dizer a sua pesquisa foi brilhantemente aprovada lá na França o seu trabalho e consigo levou também o irmão de Genira e são casados lá na França pois bem o endurecimento dos frutos do maracujazeiro paraíba Pernambuco Rio Grande do Norte em campos de vários municípios CABMV Calpia e Filipe e Moseico Vários foi o vírus estudado porque o CABMV também se adaptou já há muito tempo é o agente que causa o endurecimento do maracujazeiro no Brasil é o CABMV e os fontes virais são o maracujazeiro e inclusive uma leguminosa da mata atlântica você vai em qualquer local da mata aqui vamos dizer pelo menos de Pernambuco ao Rio Grande do Norte quer dizer Paraíba toda parte que eu passei sempre encontrava essa cássia é uma plantazinha uma pequena árvore e uma coisa curiosa sempre com vírus sempre com vírus então se você ali junto daquelas daquelas plantas fizer um plantio de maracujá possivelmente você vai ter a migração desse vírus da cássia dessa cássia que é um nome muito difícil de dizer para o maracujazeiro os parceiros nesse pesquisa foi o IPA nos apoiando para localizar os campos de maracujá lá naquela região ali de Bonito e outros ali daqueles municípios Universidade Federal de Viçosa e a UNB com virologista também participando orientação a gente dava orientação nas visitas do campo e nas clínicas da clínica fitossanitária da Universidade Federal Rural de Pernambuco aqui estão os sintomas vocês veem como é forte o sintoma do endurecimento do fruto maracujazeiro e virose da videira bom aqui é um capítulo a parte nós estudamos no polo de viticultura do Vale de São Francisco e do polo de viticultura da Zona Damada de Pernambuco e Paraíba principalmente ali São Vicente Ferro Natuba Natuba é Paraíba São Vicente Ferro é Pernambuco os vinhedos são as fontes de vírus e as plantas matrizes que fazem as mudas a parceria com a Embrapa Solo Selma nossa mãe é a mãe daqueles dessa cultura das videiras ali naquela região da Zona da Mata a doutora Selma no semiárido nós temos também a Angélica que nos apoiou demais e o Vivinho o doutor Tor como virologista também tivemos um apoio também muito bom da Universidade de Bari onde nós fizemos um pós-doutorado e o IVV inclusive dois alunos nossos de doutorado fizeram sanduíche lá em Bari com vírus da videira orientações interessadas durante a visita de campo sempre a gente tem a oportunidade na Clínica Fito Patológica da Fito Sanitária da Rural evento em São Vicente Ferro inclusive estava presente o doutor Tor da Uvi Vinho e um grande evento já estou chamando de grande um grande evento em Juazeiro com os produtores de viverista e viticultores de Pernambuco e da Bahia doutor Angélica realmente conseguiu mobilizar muita gente foi uma coisa muito interessante e tem vírus ou não tem? Bom na Zona da Mata vamos olhar esse vírus aqui aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 7 vírus que nós encontramos na Zona da Mata em percentuais os mais variados e no Vale São Francisco 8 só esse vírus aqui foi que nós não encontramos a amostra das 101 amostras na analisada por PCR em tempo real e por ELISA esses dados aqui que nós estamos mostrando é de PCR em tempo real agora veja bem rapidamente porque o tempo é muito curto mas veja GVA é um vírus 100% das plantas de São Vicente Ferre tem o vírus isso significa que quando levaram aquela cultivar Isabel para aquela região certamente já estava esses vírus esse que tem dois nós vimos que era um campo que recebeu plantas enxertadas lá do Vale de São Francisco aqui só para exemplificar aqui na Zona da Mata principalmente a uva Isabel aqui está uma uva ainda verde e aqui no Vale de São Francisco vocês já sabem que a produção é em larga escala em variedade diversa e aqui só para ter uma ideia a produção de mudas um viveiro aqui de mudas lá no Vale de São Francisco mamoeiro ocorrência de campos comerciais paparinga esportivário papaleta e elovários as fontes de vírus são os mamoeiros infectados que o pessoal deixa lá abandonado é uma fonte de vírus espetacular parceria com a Universidade Federal do Ceará e a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia orientação aos interessados durante a visita de campo com a clínica também e o acompanhamento de um campo com paparinga esportivário papaleta e elovários com pivô central se tiver tempo ainda na discussão podemos falar desse caso muito interessante mamoeiros com mamoeiro com mosaico veja o sintoma como é severo e aqui o papai letal e elio que mata a planta é um vírus que mata a planta virose do feijueiro calpi aqui vamos dizer foi o início da minha carreira como virologista foi com o feijueiro nos Estados Unidos na Geórgia em campos comerciais CABMV em calpi calpi severo mosaic vários mosaic severo do calpi CMV e esse vírus aqui que eu estudei lá nos Estados Unidos na minha tese de doutorado as fontes virais são essas leguminosas as parcerias IPA doutor Paulo Miranda cedendo semente isolados virais também Ana Benko lá na federal colaboramos bastante e virologista da Universidade Federal do Ceará e da Geórgia orientação aos interessados clínica patológica inspeção de campo de produção de semente certificada na Geórgia por dois anos meu orientador me levou no campo para ver para a gente dar o aval se aquele campo ia ser semente certificada ou simplesmente grãos infelizmente todos os dois anos que eu participei nenhum campo foi aprovado então eles resolveram produzir semente certificada em outro estado tipo Califórnia ou outro local porque na Geórgia não tinha condições devido aos vírus transmitidos por semente disponibilização de três cultivares resistentes nós deixamos lá três cultivares resistentes lá nos Estados Unidos a esse vírus aqui aqui nós temos mosaico severo veja quantos sintomas aqui o famoso CABMV que passou para o amendoim que passou para o maracujá que tem em vários locais batata doce batatinha com isso aqui a gente encerra essa parte das doenças campos comerciais vírus estudados da batata doce sweet potato fedromoto vários sweet potato clorótico estante vários e da batatinha o vírus hiprus vírus X vírus S vírus do enrolamento da folha o material de propagação são as fontes desses vírus a rama da batata doce a tuba de semente da batata de semente e as parcerias IPA LICA Universidade Federal do Rio Grande do Norte nós tivemos uma parceria muito legal com o doutor Francisco UGA USDA CIP Agricultural de Canadá realmente nós tivemos bastante colegas envolvidos que são virologistas nesse trabalho então fizemos um evento em Caruaru uma colaboração do IPA Secretaria de Agricultura não sei se todos sabem mas Caruaru já foi um produtor de batatinha como também Areal e a Esperança lá na Paraíba eram produtores de batatinha aqui para vocês terem uma ideia que o doutor segundo do CIP que ele esteve aqui conosco nós tivemos também no CIP para inclusive treinamento lá aqui na estação de Caruaru mostrando a coleção de batatinha aqui em São São Joaquim do Monte a colega Liana Liana colega Liana nós aqui fizemos até a competição a comparação entre batata livre de vírus por cultura de tecido e batata que do agricultor estava lá aqui a indexação biológica com hipomeia cetosa aqui a indexação por elisa agora vem a parte que eu considero muito importante que são os agradecimentos então primeiramente eu agradeço de coração a universidade federal rural de pernambuco por toda acolhida durante esses 46 anos que nós atuamos lá como professor a universidade da geórgia que também me acolheu para o doutorado mas depois continuou com todo o apoio em nome dela agradecer a todas as instituições estrangeiras que colaboraram com o nosso trabalho o IPA que sempre esteve aberto através do intercâmbio IPA universidade é uma parceria antiga que existe sempre foi um apoio muito grande para nós em nome dele do IPA agradecer todas as outras instituições nacionais e as instituições que proporcionaram recurso financeiro CNPQ CAPS em nome dos quais agradecer a todos os demais porque cada um daqueles parceiros virologistas que trabalharam todos eles tem suas fontes de recursos inclusive nas publicações se coloca se cita as fontes de recursos que eles têm mas muito importante aqui vocês conhecem o professor Romero nome do qual agradeço todos os colegas da FITO Sanidade que durante esse tempo todo tivemos uma convivência de verdadeiros irmãos e o professor Romero aqui nesse momento estava recebendo o seu título de professor emérito na comemoração dos 25 anos do programa de pós-graduação em fitopatologia aqui o professor Alberto da Universidade Federal do Ceará em nome do qual também agradeço a todos os colegas brasileiros virologistas que colaboraram com o nosso trabalho e aqui está o doutor João de Cherudo que era o diretor do departamento de fitopatologia da Geoja porque vocês não sei se todos sabem mas o nosso curso de pós-graduação em fitosanidade depois fitopatologia e etomologia tiveram origem de uma parceria muito forte que o doutor Romero fez com a Universidade da Geoja muito efetiva e aos 25 anos não podia deixar de vir um representante da Geoja que está o doutor João de Cherudo em nome do qual realmente eu agradeço a todos os parceiros que nós tivemos em outros países mas aqui está uma homenagem especial o professor Canidé Francisco Canidé de saudosa memória lá do Rio Grande do Norte muito trabalho fizemos juntos e em nome do qual também eu agradeço eu homenageio todos aqueles meus orientadores aquelas pessoas que já partiram não estão mais conosco aqui mas estão nos acompanhando onde eles estão e aqui está um pequeno momento da equipe lá do laboratório doutora Cristiana Cristiane professora Cristiane que foi bolsista de desenvolvimento regional em nome da qual eu agradeço a todos os bolsistas que participaram lá do nosso laboratório que é um bolsista do IPA aluno de graduação Francisco Miguel Francisco Miguel que também era da equipe foi para Oklahoma estudar com o doutor João de Cherudo que depois transferiu para a Georgia lá se vai o Francisco Miguel fazendo um sanduíche com a Universidade da Georgia mas não poderia deixar de agradecer são os alunos em geral aqui nós temos a doutora Genília que fez mestrado doutorado sobre a nossa orientação doutora Sara também mestrado doutorado e temos aqui Ziderlândia e Francisco que foram alunos lá da virologia então a todos muito obrigado e vocês que assistiram esse momento aqui conosco muito obrigado a todos a todos a todos a todos Obrigado.